Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais comprinhas de suculentas. Olha aqui que linda essa suculenta. Eu já vi várias suculentas em vídeos, mas dessa daqui é a primeira vez que eu vejo. Olha que linda. Na pontinha dela é uma corzinha meio rosa, não sei se vai dar para focar. Olha, deixa eu aproximar bem. Olha que linda. É uma corzinha rosa. E ela é uma suculenta diferente que eu vi. Ontem tinha bastante novidades lá. Olha que linda. Essa daqui eu já compartilhei já com vocês. Essa mudinha também de outra suculentinha. Parece que é a Francesco Baldi, eu não tenho certeza. E tinha outra lá, parecia que era uma Queveria, mas era toda rosa. Sabe aquele rosa, rosa? Bem rosinha, lindo. E o preço dela, olha, está aqui. Olha, R$ 2,99. Está vendo? O vaso de suculenta. Baratinho, R$ 2,99. Olha que gracinha. E eu fiquei querendo a outra. Oi pessoal. É, Matheus, está aqui, né filha? Eu acho que eu vou voltar lá buscar aquela suculenta. Porque é muito linda. E olha, estava esse preço aqui, R$ 2,99. Porque lá é um supermercado. Normalmente, os preços da suculenta é R$ 5,98. Quase R$ 6,00 as suculentas. Assim, as maiores. Essa daqui é R$ 1,99. Aqui, olha. Está aqui o saquinho. R$ 1,99. Oi pessoal, é assim o saquinho? É R$ 1,99 aqui. É R$ 1,99. As menorzinhas. As maiores, como eu disse, é quase R$ 6,00. Só que estava por esse preço, olha. Eu não sei se é promoção para o Dia das Mães. Deve que é. Então, eu fiquei pensando, eu deveria trazer da outra. Mas é bem linda mesmo e eu nunca vi daquela Equivéria. É bem linda mesmo. E tinha bastante espécie lá. Sempre que eu vou lá, tem das espécies que eu tenho. E ontem renovaram as suculentas. Mas estava bem linda as suculentas. Então, eu vi essa daqui e eu resolvi trazer essa. Fiquei na dúvida se trazia essa ou a outra. Que era bem diferente e trouxe essa. Mas eu estou querendo aquela outra também. Olha que linda. É um vídeo rapidinho também para compartilhar com vocês essa maravilha de suculenta. Obrigada por assistir. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.